Muita mensagem me dizendo pra seguir em frente Mas nem dia que nem dá vontade de sair da gama Não consigo nem te explicar, só quem sente entende Prefiro evitar essa conversa pra não jarem que é drão Estou travando uma batalha contra minha mente Porque essa porra dessa depressão sempre ganha É que eu sempre fui estranho demais Mano, eu nunca me encaixei com os demais Vocês sempre me maltrataram, é estranho demais Essas bolsas que eu vivo são sempre tão iguais Você é frio demais, você é pouco demais Você é fraco demais, você é puta demais Você é preto demais, você é pobre demais E o que mais? E lá fomos nós de novo Cada vez que isso acontece por dentro parece que eu morro um pouco Quando a anima desistou Tem gosto de socorro E quando em minha tristeza estamos a sós Só ela consegue me ouvir chorar Porque na vida é real Não existem super-heróis Super-heróis Não existem super-heróis Super-heróis Não existem super-heróis Super-heróis Eu já parei de contar quantas vezes eu tive que sofrer calado Já pra ti no pior jeito de engolir seus sentimentos Vai te corroer por dentro, deixa um gosto amargo Quem te conhece de perto é foda de viver correndo pelo certo É que tem gente que sempre vai tentar te fazer se sente errado E a cada zoeira e brincadeirinha Cada apelido e piadinha Estamos criando esses vilões traumatizados Mal gravidade botando eles para baixo Quando as almas têm saído a conta é tirar da própria vida Quando entendemos que esse ódio já era pra ter acabado E quando em minha tristeza estamos a sós Só ela consegue me ouvir chorar Porque na vida é real Não existem super-heróis 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 Bella o tempo bereide Que é este super-heróis E eles somos nós Mesmo que eu não queira mais viver Eu vou assim mesmo, porque eu vou vencer Essa batalha contra mim E se só a gente entende o quanto dói Somente nós podemos ser Super-heróis, super-heróis Super-heróis, super-heróis Super-heróis, super-heróis Oh 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 Nesse mundo tenho que ser forte Minha vida é um teleporte Que me leva pra somente o caminho Do início pro fim, do fim pra morte Meu destino é seguir meu norte Ninja vingador não preciso de sorte Então segura tu minha mão Então só vem olhar no meu olho Talvez eu não volte O mundo está em guerra Pra defender a nossa terra Algumas vidas inteiras não podem artificar